Nas últimas semanas, esses ônibus pintados nas cores verde e branca vêm chamando a atenção dos passageiros do eixo Anhanguera, o chamado Eixão. Eles pertencem a empresas privadas, mas estão circulando na mesma linha que há décadas era exclusiva da Metrobus. Além da linha principal entre o terminal Padre Pelágio, na região noroeste, e o terminal do Jardim Novo Mundo, na região leste da capital, esses ônibus articulados na cor verde já estão trafegando também nas linhas conhecidas como extensão, que ligam Goiânia à Trindade. Em breve, vão circular também entre Goiânia e cidades como Senador Canedo e Goianira. A entrada em circulação dessa frota nas cores verde e branca chamou a atenção do Ministério Público, que investiga o contrato que autorizou as empresas privadas a explorar o eixo Anhanguera, sem licitação. Essa promotora de justiça afirma que o transporte coletivo da região metropolitana é mesmo uma verdadeira caixa preta. Já são modelos ultrapassados, altamente ultrapassados. Você vê, os motoristas reclamam de que já estão andando com dois extintores dentro dos ônibus. Por quê? Porque a direção sabe que a qualquer momento esses ônibus podem pegar fogo. Está o estado de degradação que encontra esses ônibus. Você pede a documentação, não chega, você vê que tem algo muito escondido por trás de tudo isso. Uma verdadeira caixa preta. Alvo da cobiça das empresas privadas, o eixo Anhanguera transporta quase 300 mil passageiros por dia. Além da suspeita de invasão das linhas da Metrobus, as duas empresas privadas estariam usando, em Goiânia e região metropolitana, ônibus velhos, proibidos de circular no Distrito Federal. São ônibus fabricados entre 2012 e 2013. Ao todo, 60 ônibus usados devem ser trazidos de Brasília para a Goiânia. Cerca de 20 ônibus articulados, descartados pelo transporte de Brasília, já estão circulando na região metropolitana. Quem embarca na linha 112, com destino à Trindade, por exemplo, não anda mais em ônibus da Metrobus, mas da empresa Reunidas. Nas próximas semanas, a Metrobus deve deixar de transportar passageiros do terminal Padre Pelágio, em Goiânia, para Goianira. Quem vai assumir a linha 113 será a Rapto Araguaia, que também está trazendo ônibus usados de Brasília, para fazer o transporte de passageiros entre Goiânia e Goianira. E a gente não sabe quanto que o governo está pagando por isso. Além de elas ficarem com a receita do eixo, o governo ainda está pagando por esses ônibus, que estão vindo lá de Brasília, por essas sucatas que estão vindo de Brasília. Quem trabalha na Metrobus também está preocupado com essa substituição de ônibus no eixo Ayanguera. Difícil é saber qual empresa está lucrando e qual está perdendo dinheiro nesse negócio. O maior perigo começa já com a proposta que o governo e tanto a prefeitura fez, que era para ser um dos novos. Esses casos são de 2013. Então são casos adaptados, casos que já foram recusados no Brasília, não podem rodar lá mais. E eles vieram para Goiânia. Então são casos deteriorados. Muitas vezes estão até piores do que os da Metrobus, quando a gente chega a ver. Foram casos que foram maquiados para estar rodando. Chamados de sucatas do DF, os ônibus eram pintados de azul e pertenciam à empresa URB, que faz transporte de passageiros no Distrito Federal. Por lei, a frota precisa ser nova, ao contrário de Goiânia, onde quase toda a frota é antiga e cheia de problemas. Os brasileiros já não permitem mais o uso desse veículo aqui, estourado, a luminária estourada. Isso é novo, já vem defeito de fábrica. Por vários dias, tentamos conseguir uma cópia do contrato da Metrobus, que permite às empresas privadas a transportar passageiros no eixo Anhanguera, sem sucesso. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, que tem a responsabilidade de fiscalizar o transporte coletivo, também se recusou a nos mostrar o contrato. E mal entraram em circulação e os ônibus que vieram do DF já estão dando problemas. Esse aqui quebrou na GO 060, a poucos quilômetros do terminal Padre Pelágio. Esse outro foi filmado durante a noite, também quebrado na rodovia que liga a Goiânia à Trindade. Carro 0, 2013, entrou em operação, hoje vai quebrado aqui na rodovia. Linha Vera Cruz, Praça da Viga. Esse ônibus aqui quebrou, deixando os passageiros no escuro, nas margens da rodovia. Enquanto as empresas privadas estão assumindo o eixo Anhanguera, sem licitação, o pátio da Metrobus se transformou num verdadeiro cemitério de ônibus velhos e sucateados. Nenhum diretor da Metrobus quis gravar a entrevista para explicar o que está ocorrendo no eixo Anhanguera. Através de nota oficial, a Metrobus, que é uma empresa pública, afirma que, em junho, firmou um contrato emergencial e temporário de cooperação com as duas empresas privadas, a Rápida Araguaia e a Reunidas. Esse acordo firmado entre a Metrobus e as empresas privadas prevê a circulação de 60 veículos articulados com ar-condicionado, possibilitando a ampliação da oferta de lugares e melhora dos serviços no eixo Anhanguera e nas extensões atendidas pela Metrobus. Esse contrato, ainda segundo a nota da Metrobus, foi firmado para atender as determinações da CMTC de aumento da frota e oferta de lugares. Ainda de acordo com a Metrobus, esse contrato emergencial com as duas empresas privadas só dura até o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, liberar o Estado para poder fazer a licitação dos ônibus elétricos, que irão atender o eixo Anhanguera. Na nota, a Metrobus informa que os ônibus do contrato rodam nas extensões, onde o desembarque e o embarque são feitos pelo lado direito do veículo, enquanto os ônibus articulados da Metrobus rodam na extensão original do eixo. Mas, ao contrário do que diz a Metrobus, os ônibus que vieram do Distrito Federal estão permitindo o embarque e o desembarque de passageiros pelo lado esquerdo. Para permitir a entrada e saída de passageiros, os ônibus que vieram de Brasília abrem as portas de emergência, que ficam do lado esquerdo. Para que as portas não encostem na plataforma, os motoristas precisam parar o ônibus distante. E isso coloca em risco os passageiros. Esse idoso, que caiu do ônibus, segundo testemunhas, está entre as vítimas. Para você entender na prática o que nós estamos alertando, olha aqui, está estacionando aqui um ônibus articulado desses que começaram a rodar agora. A gente vai ver aqui, olha aí, normalmente o ônibus da Metrobus, ele para a mais ou menos 10 centímetros. Esse aqui, ele para um pouco mais distante. Aqui, vamos observar, as pessoas vão descer, e é justamente isso aqui que é o perigoso. O ônibus é mais alto que a plataforma, e aqui, se caso, um cadeirante, uma pessoa que for descer, tem o perigo, olha aí, um idoso, um cadeirante. Olha aqui, aqui dá essa distância, aqui, já que a porta, quando ela abre, ela fica nessa situação. O ônibus tradicional da Metrobus, ele para bem rente, né, a pelo menos 10 centímetros aqui da plataforma. Olha aqui, esse aqui, mais um ônibus que a gente vê, olha aí, o passageiro tem que se arriscar aqui, ao descer, ao desembarcar aqui do ônibus. Isso porque, olha aí, o ônibus é mais alto que a plataforma. Para você ter uma ideia, olha aqui, a diferença da plataforma com o ônibus. Então, um cadeirante, ele não consegue entrar aqui no ônibus desse jeito aqui, olha. Essa porta aqui, ela foi feita para ser uma porta de emergência, e não uma porta para entrada e saída de passageiros. Às vezes, o motorista fica fingido que o elevador está quebrado, e o elevador não funciona, a gente tem que esperar mais 7 horas para o outro vir, e tem que ter, assim, muito mais respeito, né? Olha aqui, o Bruno já está aqui, está chegando agora o ônibus. E vamos ver aqui, já que o ônibus é bem mais alto que a plataforma. Vamos acompanhar aqui, olha aqui, a dificuldade. Olha aí, tem o símbolo de cadeirante ali no ônibus, mas olha aqui, olha. E aí, Bruno? É muito difícil. Ela tem que virar a cadeira. Se a pessoa não souber apoiar a cadeira, a pessoa cai, ou empina a roda da cadeira. Olha aí, olha a dificuldade que o Bruno vai enfrentar. Olha o risco, né? Olha ali, olha. Isso porque o ônibus é mais alto que a plataforma. Nesse caso aqui, tinha um acompanhante, tinha alguém aqui ajudando. Mas olha o risco aí, olha. Uma pessoa idosa, um deficiente, acaba tendo dificuldade para embarcar, já que tem esse vão aí, olha. As pessoas não têm mobilidade com a perna e, às vezes, casos acidentes de tropeçar naquela van para lá. Na nota enviada à Record TV, a Metrobus informou também que os ônibus articulados que vieram de Brasília estão fazendo a linha terminal Veracruz, a Trindade. Não foi isso que flagramos. Nossa equipe filmou vários ônibus das empresas privadas no eixo Ayanguera, na região de Campinas e no centro. Voltamos a questionar a Metrobus, que mudou a versão e informou que, em 2014, a Metrobus assumiu as extensões do eixo, indo para Trindade, Senador Canedo e Goianira. Na nova versão, a Metrobus admitiu que os ônibus que vieram de Brasília estão indo de Trindade ao Jardim Novo Mundo, na região leste da capital. E do terminal Veracruz, na saída para Trindade, também para o terminal do Jardim Novo Mundo. Ou seja, os ônibus das empresas privadas estão transportando passageiros na mesma linha da Metrobus. A promotora de justiça questiona essas mudanças e cobra explicações das empresas. Eu pedi documentos para a Metrobus, pedi para a GR, pedi para o TCR e quero saber se o governo autorizou. Porque como que você terceiriza um serviço que é da Metrobus sem uma licitação? Você escolhe a pessoa jurídica para trabalhar aquele serviço, para prestar aquele serviço. Como você compra sucatas de um outro estado para trazer para cá? Enquanto o Ministério Público tenta entender o acordo com as empresas de transporte, os ônibus articulados, proibidos de circularem no Distrito Federal, continuam sendo trazidos para Goiânia. Vem para oficinas e lanternagens como essa aqui, que fica próxima ao anel viário, na saída para Guapó. Estivemos na oficina. Não localizamos o proprietário da empresa, mas funcionários confirmaram que vários ônibus que vieram de Brasília foram reformados aqui. Neste ônibus fotografado na porta da oficina, dá para ver o nome da antiga empresa, a URB, do Distrito Federal. Na oficina, os veículos mudam de cor. O azul é substituído pelo verde e passam a circular como se fossem novos. Em sites especializados, é possível comprovar que os ônibus que estão sendo trazidos para Goiânia são os mesmos que foram proibidos de rodar em Brasília. Aqui ó, eu tenho a placa original, informações cadastrais do veículo. Ovo 0904. A configuração da fabricante, a cor do veículo que é branca, que é uma configuração que sai da garagem padrão. O ano do ônibus que é 2013, o modelo 2014 e o chassi 37594. Se eu vir mais aqui embaixo, ó, disso aqui, eu vou ter registro dele na aviação reunidas e na URB mobilidade urbana. A aviação reunidas Goiás, BF. E uma olhada mais atenta nos ônibus que vieram do Distrito Federal, dá para ver que, de fato, os passageiros estão correndo perigo. Dá uma olhada nesse pneu. Está careca, cheio de ranhuras. E nem precisa ser especialista para perceber que esse pneu foi recauchutado e está com os arames à mostra. E a roda? Uma tinta metálica foi usada para esconder os buracos na estrutura metálica. E os ônibus que vieram do Distrito Federal têm mais problemas. As portas dos ônibus também foram mexidas. O perigo dele é um motorista que não está qualificado para trabalhar no carro. Ele acostumou a trabalhar num carro pequeno, que só abria a porta do lado esquerdo. Hoje ele está trabalhando num carro grande, que abre a porta dos dois lados. Ele não tem essa experiência nesses carros. Então, assim, tanto para o motorista como para o passageiro, eles estão correndo muito risco. A estrutura mecânica dessas portas são expostas. Ela abre de uma forma diferente, ela abre para fora e fecha, machuca os pés dos passageiros. A porta da frente, às vezes a gente tem ainda a possibilidade de alertar o passageiro. Olha o pé aí, olha o pé. Mas a porta traseira fica quase a 30 metros de distância do motorista. E a maioria desses carros biarticulados só tem uma porta lá atrás. As portas de emergência não são preparadas para serem usadas no dia a dia. Os passageiros reclamam. Às vezes fica muito longe, às vezes fica perto, às vezes fica longe. Vai para o Novo Mundo, né? Vou para o Novo Mundo. Vamos acompanhar aqui, então? Aqui, a passageira vai entrar. Olha o que ela está dizendo aqui, olha. Olha aí, olha. Olha aí, a senhora vai subir. Opa, opa, opa. Opa. Olha aí, olha. É longe, é distante aí, olha. A pessoa está com a bolsa. Dependendo da situação, a pessoa pode enfiar o pé aqui, pode sofrer um acidente. Já viu o passageiro caindo aqui? Muitas vezes. Acaba caindo nesse vão. Mas ainda mais idoso. Ainda mais idoso. Porque quando ele levanta, ele fica a perna direito, né? O idoso não consegue abrir o passo aqui. Isso é verdade. Isso aqui é perigoso? Muito perigoso, olha. Tem tantos acidentes, assim como passageiros que são arrastados por essa porta. Já aconteceu várias vezes, né? Fica preso ali e o motorista sai com o passageiro enganchado. Foi o que quase aconteceu com esse passageiro. Ele conseguiu evitar que o braço fosse prensado. Mas a mochila dele ficou presa na porta. O flagrante foi feito no terminal Veracruz, na saída para a Trindade. Veja que um cadeirante quase não conseguiu embarcar. Os funcionários da Metrobus temem que a empresa perca o controle do eixo Anhanguera, transferindo esse verdadeiro tesouro para as empresas privadas. Onde nós vamos rodar? Vocês estão assumindo tudo. Onde a Metrobus vai rodar? Porque estão entregando as linhas de volta às empresas terceirizadas. No caso, Araguaia, Reunidas. A Metrobus está devolvendo as linhas. E estão entregando Trindade à Praça da Bíblia. Estão entregando o eixo Anhanguera junto.